Estou aqui na manhã desta segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024, aqui na rua Marachal de Aldo da Fonseca, em Arapiraca-Lagoas, onde aqui aconteceu uma colisão entre duas motocicletas e um veículo deixando duas vítimas feridas. E foi só que estavam duas motos aqui indo sentido a rodoviária e também a canafístola. Foi quando um condutor de um veículo cruza, vinha aqui na rua Marachal e ao entrar aqui no lado esquerdo, é sentido a rua no Pedro II, com sentido acumulador de candidor, que é proibido esta convenção. Aí foi quando houve a colisão entre as duas motocicletas e o veículo. Com impacto, as duas vítimas das motos que eram aqui na pista, um sofreu leves curiações, já o outro, um senhor, ele levou uma pancada na perna e foi preciso enfaixar. Já quando todo o carro ficou no local, fez na pessoa da polícia aqui no local, e também vai ser na pessoa de trânsito para fazer os procedimentos. Agora o pessoal da SAMU vai encaminhar duas vítimas, quer dizer, uma vítima, porque a outra ficou no local, porque foi leves curiações. E a da perna e fachada vai levar para o hospital de emergência. Segue lá no Instagram, arroba GENOTICIAOFICIAL, e também segue lá no YouTube GENOTICIA. E aí